Finalizei aqui, pessoal, iniciando um outro aí Pra vocês verem aí Pra vocês verem aí Um resumo dessa parte aqui Nessa região aqui, pessoal Vou sair lá na BR-324 Essa daqui, essa parte aqui Depois de Catu, ela tem muito mais curva, pessoal Tem que tomar muito cuidado aí na ultrapassagem Porque não tem muita opção de ultrapassar Até com asfalto, tá na qualidade boa aí A qualidade boa, pessoal A briga é a mesma de sempre É os buracos que ele estampa e ele volta Ele estampa e ele volta Ele estampa e ele volta Aquele famoso brincadeira de esconde-esconde Ele estampa e o buraco some Daqui a pouco ele aparece de novo No mesmo lugar e assim vai Era uma coisa que eles poderiam ir lá fazer Um serviço de qualidade Resolvia, ficava tudo certo Não trazia transtorno pros usuários, pessoal E nem risco de causar um acidente aí Ou danificar um veículo Principalmente automóveis, pessoal As cabeças de ponte Que é comum hoje em dia Porque um veículo pesado, pessoal Ele ainda aguenta mais o impacto Dependendo da panela do buraco aí Um automóvel aí Ele cava com pneu, com rodas Suspensão, amortissetor Vai destruindo tudo, pessoal Tô mantendo a distância do veículo da frente Por menos eu facilito a ultrapassagem De outro que quiser ultrapassar Se eu encostar nela, pessoal Naquela outra carreta Eu prejudico o pessoal Que tá atrás na ultrapassagem É que a gente escuta umas coisas aí Pra você ver Eu tava ouvindo o rádio esses dias Na Via Bahia ali Aí teve um ouvinte que tava Que comentou, pessoal Tinha três, trinta metros na frente E um colado no outro Dá noventa metros Como que você ultrapassa noventa metros Pra você fazer uma ultrapassagem Tá vendo, ó Não vem vindo ninguém lá em cima, pessoal Já tô de olho Vou dar sinal pro pessoal ultrapassar Então facilita a vida, pessoal Eu não vou ultrapassar essa carreta Que tá na minha frente Então mantenha a distância dela Facilita a ultrapassagem Das outras pessoas Poder fazer a ultrapassagem Mais fácil Apesar que só tava Essa caminhonete atrás Mas aí é um a menos Aí, pessoal Os buracos aí também, ó Essa parte aqui Bem ruizinha Quando vem ninguém Você come faixa Quando vem alguém Aí você se lasca Dentro do buraco Tá vendo aí Só que se você falar Que é buraco negro É racista, né Não pode falar buraco negro, não Apesar do asfalto A cor dele, ó Tava dando uma treta aí, né Acho que é aquela irmã Da final da Marielle Que falou que se chamar buraco Buraco negro é racismo Aí, pessoal Livrinho Agora até dava pra mim Ultrapassar ela também Mas agora ele vai embalar Então eu vou com calma Nessas horas Deixa ele ir E eu vou acompanhando aí, pessoal Como se diz Vamos chegar na 324 Do mesmo jeito Peguei uma aguinha gelada Ali naquele posto Lá que eu tava lá Em Alagoinhas E a água ali é boa, pessoal Geladinha Depois chegar lá no estacionamento Ali na Lagoinha Da empresa onde eu vou carregar Dar uma limpada na Varrei esse cider aí Por dentro Apesar que ele tá limpo Mas esses madeirites Quando ele vai ficando velho Ele começa a soltar Aqueles cavacos, pessoal Os madeirites Graças a Deus Tudo certinho A carga, graças a Deus Também chegou Do mesmo jeito Que saiu Com as condições Perfeitas Isso é bom demais Na viagem Sempre prezo Pessoal Pela carga Que eu tô Transportando Que ela chega Intacta no cliente Sem avaria Sem nada Pra evitar conversa Eu não gosto De De buchicho Não De conversa Não Tá vendo as curvinhas Aí galera Bem perigosa Aí mais uma opção De ultrapassagem Só que não é muita opção Também Também não Pessoal Porque você não tem Muita visão Naquela curva Ali O pedaço Aqui também Tá horrível Pessoal Asfalto Tudo afundado Pessoal Tudo pensa Tomar muito cuidado Dependendo da carga Aqui também Pessoal Feio Olha o tanto Que cedeu o asfalto E não é de hoje Vai passando o tempo Vai chovendo Ele vai Entortando Cada vez mais Chega uma hora Que acaba interditando Uma faixa de enrolamento Então é o que a gente Sempre fala Não é mais fácil Eles virem aí já Resolver o problema E Vai causar Não Vai causar Vai causar Menos transtorno Vai ter menos Gasto público E vai resolver Muito mais fácil Pessoal Mas parece que eles gostam Deixa ela até A hora que Que cair a faixa De enrolamento Aí eles vai fazer Todo o orçamento Aí leva Uns 3, 4 meses Aí dependendo do lugar Até mais Como foi a BR-116 Em Minas Gerais Que eles começaram A fazer a obra Ali em São É Ali em São Sebastião Do Paraíso Pessoal São Sebastião Do Paraíso É Padre Paraíso Ali em Padre Paraíso Aí eles começaram A fazer a obra Lá de recuperação Daquela cratera Lá que tava Meia faixa De enrolamento Pessoal E segundo aí Que Já fazia lá Segundo comentário Aí Já fazia 3 anos Aí pessoal Que tava lá Aquelas crateras Lá Então quer dizer Isso levou 3 anos Esperou chegar num ponto Aqui lá Que Que a gente pessoal Veja bem A gente que tá acostumado A andar aí Nessas rodovias É igual aquela de Aquela ali também Distância No estado de Sergipe Quantas vezes eu falei Pessoal Essa coisa Vai ceder a rodovia Vai ceder a rodovia Foi indo Foi indo E adivinha o que aconteceu Aqui também pessoal Ó Penso também Afundado Tá indo embora Tá afundado Tá cedendo Vai levar um tempo Leva tempo Às vezes leva ano Aí Um ou dois Mas mais cedo Mais tarde Ela vai embora Vai ceder Essa Essa parte aí Da Faixa de enrolamento E Então a gente É acostumado Passar Pessoal A gente costuma Ver Quando você Vê o acostamento Pessoal Que era normal E de repente Ele parece uma Rachadura Mesmo Mesmo ela sendo Pequena Pessoal Pode Pode se prevenir Que tem coisa Errada ali Olha a curvinha Perigosa Pessoal Aí Tá vendo Aquela Savelinha Vai cruzar Aqui Pessoal Isso é um Perigo Galera Não tem Visão Nenhuma Você não tem Visão Nenhuma Da curva Visão Limitada Limitada Pessoal É Pelo jeito O motor Acaíco Capacete O garãozinho A gasolina Acabou no meio Do caminho Jovem A gasolina Acabou no meio Do caminho Do caminho Então Não é difícil Pessoal Então É fácil Você perceber Que quando Tá tendo Alguma Alguma Coisa Errada Aí Na Na rodovia Na rodovia Na BR Pessoal Por causa Disso Que eu tô Falando Pra vocês Dá pra Perceber Que quando Você vê Uma Trinca No asfalto Na faixa De rolamento Ou no acostamento Pode se Prevenir E A CIDADE NO BRASIL 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 Estação Almeida A CIDADE NO BRASIL Tem uma carreta atrás de mim, pessoal Que ela tá encostada atrás Vindo aí E pra trás formou um comboio, pessoal De carro Foi igual eu falei, pessoal Por quê? Porque essa carreta que tá atrás de mim Eu dei até um sinal pra ela ultrapassar eu ali agora Mas ela não foi Essa carreta que tá atrás de mim aí Como ela encostou atrás, pessoal Não tem opção de ultrapassagem Os outros veículos Ela limita A ultrapassagem dos outros veículos Estou segurando Segurei, ó Deixa ela aí, pessoal Porque aí eu tô mantendo distância Da outra da frente E aí não limpa o caminho, pessoal Porque dificulta Como que você, num lugar desse, você ultrapassa duas carretas Ou três, um exemplo Tá vendo? Ela vai encostar na outra Não sei o que der pra ela ultrapassar a outra lá Mas por isso que eu tô mantendo a distância da outra da frente Eu tô mantendo a distância, pessoal Da outra da frente Que eu deixo espaço Pra quem vai fazer ultrapassagem Pros veículos leves Eu não vou ultrapassar a era, pessoal Eu posso até ultrapassar a era Mas eu vou ter que ser uma ultrapassagem bem planejada Porque você não tem espaço suficiente Que nem ali tem o espaço Mas como eu vou pegar a 324 Ele tá andando numa velocidade aí Até razoável Apesar de tá carregado Então Eu acompanho ele E entra na 324 Depois, se ele for pro mesmo lado que eu vou É pista dupla Eu ultrapasso ele do mesmo jeito Mas ele tá num limite aí de velocidade Uma velocidade até razoável aí Então eu mantenho acompanhando ele Mantenho a distância Facilita a ultrapassagem dos veículos leves E contribui pra evitar acidente aí, pessoal Olha lá, tá vendo? Ele tá colado Ele colou na outra Olha lá, a outra colou nele Mas Tá vendo? Aí já vai dificultar a vida daquele carro Pra fazer ultrapassagem A panelinha de buraco Esse buraco aí também é freguês antigo Viu, pessoal? Aí, ó Tá vendo? Aí agora eu vou segurar Pra mim não encostar naquele carro ali perto E deixar um espaço aí Aquele ali já é freguêsão antigo também Viu, pessoal? Já viu aquele dado? Aquele ali já fez aniversário Mas eu falo pra vocês Que aquele ali já deu entrada Acho que até na aposentadoria Viu? No NSS Pra aposentar Já deu entrada até no NSS, pessoal Pra conseguir a aposentadoria Porque a gente já tá cansado De ficar ali Aquele buraco lá Já tá cansado De ficar por ali, galera BR-110 Estamos quase chegando Na 324 A rodovia que os baianos ama Eu falo que ama Porque você escuta no rádio aí E pau e pau em cima Olha a dona Maria Sem capacete Olha Ei, dona Maria Não aprende, hein Dona Maria Será que é pra nos patifar a chapinha? Na cara a chapinha, né? Usa capacete, bendita Dito cujo Usa capacete, pessoal Aquele acidente que teve ali Aquele acidente que teve ali Em Atibaia Lá, pessoal Na Fernão Dias A galera mandou As fotos no grupo Do colega Camel Cremilson Mandou as fotos pra mim São Sebastião do Passé Candeias 19 Camaçari 48 Salvador 67 Mandou as fotos pra mim, pessoal O motoqueiro, galera O motoqueiro, pessoal Olha a outra Dã Maria Olha a outra aí Olha a outra aí Olha a outra aí Olha a outra aí Eu não sei o que que aconteceu Mas ele tava caído, né? Porque ele tava Envolvido no acidente E aquela marca de sangue Escorrido no asfalto, pessoal Eu não sei Eu não sei Mas 99% O motoqueiro Veio a óbito O motoqueiro Veio a óbito, pessoal Isso que ele ainda tava De capacete ainda, pessoal Isso porque ele ainda tava De capacete ainda Olha aí, pessoal Três na moto Sem capacete, ó Uma criança ainda, pessoal Quem paga pelo erro Do ser humano, pessoal É as crianças Porque a criança é inocente, pessoal E aí o pai e a mãe Tinha que fazer o quê? Esse buraco aqui também, pessoal Ele é freguêsão antigo ali, ó E aí, pessoal O pai e a mãe Tinha que ensinar as crianças Agora, desde pequeno, pessoal Já tá carregando o bichinho Sem capacete Já tá carregando, pessoal Sem capacete Ela tá carregando a criança Sem capacete, pessoal Você acha que a criança Vai aprender o quê? Ela vai crescer, pessoal Ela vai crescer Aprendendo Que pode andar sem capacete Ah, só vou daqui Ah, só vou daqui ali Não tem problema Esse vai daqui ali, pessoal Esse vai daqui ali Pode trazer sequela muito grande, pessoal Pode trazer sequela muito grande, pessoal Ó, galera O Fiatinho Uno aí Tá vendo, galera? Isso aí é ser Isso aí sim é fazer um Uber, hein? Hã? Um app Tchau, tchau Tchau, tchau Eu sou 396. Aí ó, esse daí já colocou o capacete, ó, tá vendo? Aquele outro buraco ali também, ali é antigo, antigo. São Sebastião do Passé. Mas é isso aí galera, um abraço aí, que Deus abençoe a todos aí, boa semana abençoada. 3 de novembro de 2023. 8 horas pessoal, 8 horas. E a novidade nós voltamos por aí galera, nós inicia o outro aí pra... Vou mostrar pra vocês aí a pegada aí galera. Salvador 64, Camaçari 45, Candeias 16KM galera. São Sebastião do Passé. Ó o acostamento aí galera. Já sai no acostamento aí, dependendo da velocidade, você tá na roça. Galera, um abraço aí, que Deus abençoe a todos aí.